Eu quero dizer da minha satisfação e alegria pelo milagre que Deus está operando aqui no Sítio Vertente, em especial na passagem de água que vem do outro lado da propriedade nossa. Esse cano não para de jorrar água. E o que é interessante é que não tem açude ali, nem tem uma forma de uma fonte jorrar água. Deus me orientou para colocar esse cano e colocar umas pedras de um lado e de outro. Não havia água e não havia chuva. E agora nós estamos vendo o cano jorrando água com abundância há mais de cinco dias. É um milagre e o que é interessante é que peixes estão vindo também e pulando dentro do nosso açude. Nós vamos ter aqui muitos peixes, muita quantidade de abundância de peixes, porque, na verdade, o Deus a quem nós servimos, Ele faz...